E aí pessoal, tudo beleza? Aqui é o Fizz, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje um vídeo super especial porque vamos testar a tão aguardada demo do Pro Evolution Soccer 2019. Vamos lá, eu não vi nada, eu tô no meu trabalho, no meu horário de almoço e eu vou testar junto com vocês agora. Vamos aqui já apertar o X e vamos ver o que aparece pra gente. Aqui no menu a gente tem três modos de jogo, o jogo amigável, offline, partida rápida online, muito legal que tenha na demo isso. Pra mim realmente é o que mais interessa e o co-op também é bem legal. Aqui galera, partida rápida, os times que a gente tem disponível na demo são os mesmos. Então a gente vai entrar aqui na partida rápida, vamos ver se a gente acha adversário de uma forma rápida e vamos tentar tomar a primeira pancada aqui no PES 2019 ou não, né? Vamos torcer pra que não aconteça. Vamos lá, temos o Barcelona, temos o Schalke 04, o Liverpool, o Internacional de Milão, o Milan, Mônaco, São Paulo, Flamengo, Palmeiras, Colo Colo, Argentina e França. Vamos lá, eu vou fazer o meu primeiro jogo aqui com o Barça. Vamos fazer o primeiro teste com o Barça e já vamos buscar o nosso primeiro adversário aqui do PES 2019. A expectativa é toda em relação à jogabilidade, ver se melhorou. Eu acho que no PES 2018 não estava ruim. Tem aquele leizinho que eu acabei acostumando com ele depois de um tempo jogando PES. Beleza, eu vou com esse time aqui, a gente vai encarar aqui o Milan e vamos ver se a gente se dá bem aqui no primeiro jogatino online do PES 2019. Aproveita e já deixa aquele like, compartilha o vídeo e vamos lá. Lembrando, se você quer assistir muito PES 2019, não deixe de se inscrever. MyClub Master Liga com mão estrelato e também aproveita e acompanha o finalzinho da série da Master Liga com a Luzer que está show de bola. Vale a pena você acompanhar, todo dia ao meio dia tem vídeo aqui, beleza? Hoje à noite deve ter live de PES 2019 para vocês também. Então vamos lá para a primeira partida online aqui do PES 2019. E vamos lá, a expectativa é dos gráficos porque eu vi mais ou menos por cima aí, tá show de bola. É, esse gramado eu não gostei muito não, para ser sincero, é uma beleza. Vamos lá, a bola tá rolando aqui. Eu acho que a velocidade tá padrão porque é online, tá claro, a velocidade é padrão por causa do que é online, né? Vamos lá, acho que a câmera tá meio estranha, parece, né? É questão de hábito, eu acho. Estamos chegando aqui na primeira tentativa. É, eu, pelo que eu tô notando, parece que os jogadores estão um pouquinho mais lentos, parece, pessoal. Talvez seja só a impressão, mas tá bonito, hein? O jogo tá muito bonito, né? Ó, o passe do Rakitic, ó lá como ele tá... É, é questão de hábito, cara. A gente vai sempre sentir uma diferença ou outra quando vem um jogo novo. Mas tá, 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 tá bem, tá bem, mas tá lento, tá lento, cara. Lá vem o Barça chegando, já tocou pro meio, o Messi jogou pra trás, a batida pro gol, o primeiro chute. Foi fraquinho, fraquinho. Deixa nos comentários aí você que também já jogou, já testou. Opa, o impedido, se tocar, tá, não tem pedido. Que também testou aí o PS-19, se você achou que tá lento o jogo. Antecipou bem ali a marcação, já tocou errado. Olha lá, vai lançar aqui na frente, tem que ficar esperto aqui na cobertura. Boa, Piquê. Estamos tomando sufoco aqui no comecinho, hein? A bola lançada, já chegou a marcação, lá vem. Isso, mas tá lento, cara, que coisa, velho. Mas vamos lá, vamos lá. Vem Coutinho. Já esticou a bola ali pro Raktit. Apareceu o Messi ali, já fez a finta. Tá, é, o Messi não é aquele Messi do PS-18, não, cara. Você joga de lado e o bicho se livra da marcação. É, gente, a primeira impressão que eu tenho aqui, de alguns minutinhos jogando aqui, é a relação à velocidade mesmo. A velocidade realmente é o que tá mais pegando aqui no comecinho. Ainda não senti, cuidado. Ô, goleirão, ainda não senti nenhuma dificuldade, ou pelo menos nenhuma situação em que o cursor, a mudança do cursor comprometeu coisa que eu acho que no PS-18 acontecia muito. É, aqui por enquanto, em pouco tempo, não senti nenhuma situação dessa. Cruzamento, afastou ali. Bora. A cor do gramado eu achei estranho, pessoal. Achei estranho. Os caras realmente, eles... A intenção é fazer uma coisa mais parecida com a real. Só que eu acho que ficou, talvez, estranho. Não sei da sua opinião aí, mas eu achei que ficou meio estranho. Não quer dizer que esteja ruim, né? E lá vem, lá vem Niesta, hein? Primeiro ataque mais contundente do Barça. Colou pra trás e aí o Messi bateu. O goleirão pegou o Donnarumma. Chegamos com perigo ali a primeira vez agora. Primeira jogada bem trabalhada. Tempo de resposta, pessoal, acho que não tá... Não tá ruim, não. Não tá. Tem a questão do jogo, tá mais lento, Mas não é o tempo de resposta que tá lento. Eu acho que tá bom. Tá meio parecido com a beta que teve, A beta online que teve no PES 18. Que tava muito boa. Não sei porque os caras mudaram alguma coisa Na versão full. Lá vem chegando o Barça. E tá impedido. O mordedor ali tava impedido. E é bola pra equipe do Milan Que vai empatando em 0x0 aqui no primeiro jogo De PES online aqui pra você no PES 2019. Depois desse jogo eu vou fazer mais um, beleza? Precisa fazer com o time brasileiro também. O mordedor já fez a parede ali, Tocou pra ele. O garotito Messi Recebeu na frente ali e agora vai. Agora vai, Messi. O Messi, cara, tá com a velocidade Do Metersacker, cara. Tá estranho, tá estranho. Agora sim, agora sim. Agora sim, é pra fazer o primeiro gol! E tá lá o primeiro gol! Aqui no PES 2019 O goleirão passou batido ali, pô. Telefone, sacanagem. Vai zoar minha gameplay. Eu tô aqui no meu trabalho, galera. Normalmente eu gravo aqui mesmo, Só que eu deixo os telefones mutados. E eu esqueci de fazer isso aqui. Tá, beleza. Tá lá o primeiro gol. Vamos ver se os caras cortam o replay. Uma coisa que eu sinto falta. Um replayzinho pelo menos, cara. Podia tirar a comemoração E deixar o replay rolar inteiro. Pelo menos uma vez. Eu não sei se o cara tá deixando. Olha lá. Mas matou no peito, matou o goleiro ali. O mordedor. Uma coisa que eles podiam deixar. Pelo menos um replay. E não tem a necessidade de deixar a comemoração. Tira a comemoração, mas deixa um replay. Toque de bola do cara começa a envolver um pouquinho mais aqui. Já partiu ali. Cuidado. Fiquei. Sobe aí, Fiquei. Isso, garoto. Já fez o corte. Partiu aí, Coutinho. Solta ali pra Rakitic. A bola pro mordedor. Já tocou ali pro Messi. Passou o Rakitic. Lá vem o time do Barça. Vem carregando. Vem deslizando ali. O Rakitic vai levantar na área. Olha lá. Nossa. Meteu um goleiro. Quase fez um golaço. Olha o contra-ataque do Milan. Já perdeu a bola. O Busquets tomou. Já tocou pra Messi. Saiu da marcação. Vai fazer o segundo gol. Messi defendeu do Naruma. Boa, Coutinho. Já tocou ali. Lá vem o... Olha lá. O Suárez vai bater. Vai fazer um golaço. Que defesa do goleiro, hein? Donnarumma como um gato ali. Fez uma defesa espetacular. O chute foi bonito do Suárez. Já fechou ali. O Iniesta já tomou. E lá vem Barça. Rakitic. Já tabelou bonito ali com Messi. Vem desenvolvendo um bom futebol. O time do Barcelona. Já fez a finta. Vai levantar na área. Vamos ver como tá o cruzamento. Afasta de qualquer maneira. Já fecha a porta aqui. Fecha a porta aqui. Boa. E se livrou bem, hein? Agora ferrou, hein? É mais... Será que o Piquet vai chegar? Não vai. Já ficou na saudade. O Piquet tocou no meio ali. Vem chegando. Tira. Daí vai vir contra-ataque. Mas assim não pode, cara. O meu vacilo de sempre, cara. Que é sempre... Isso, Piquet. Que é sempre tocar essa bola no meio. É no online. É no offline. Eu sempre faço a mesma besteira. De entregar a bola pro adversário ali. E aí ele pega a nossa defesa totalmente aberta. Já toquei errado ali também. Bola enfiada ali pra susto. Acompanha ali o Jordi Alba. Já ficou na saudade. Olha o cruzamento perigoso. Já subiu ali e fez o corte. Boa troca de passos. Agora o Barça vem com tudo. Lá vem Sérgio Roberto. Messi pediu na frente. Se chegar é perigo. Recupro o gol do Donnarumma. A bola ainda é do Barça. Já toca no pé do adversário mais uma vez. E toma ele contra-ataque. Acompanha agora. Agora acompanha. Agora acompanha. A jogabilidade aqui, marcação, pessoal, é a mesma coisa. Não mudou nada. Nenhuma diferença. Hum, aí ferrou. Ai, meu Deus do céu. O que é isso, velho? O que é isso? O goleiro é bom ali. Você viu que o Telesteg é o Telesteg goleiro? Acho que é. É, tem habilidade. Matou no peito ali saiu jogando. Meu Deus. Quem quer um zagueiro desse? Iniesta. Carregou ali. Tocou pro Suárez. Suárez já dominou. Chama ali. O Jordi Alba tentou fazer o cruzamento. E aí nos pés do Messi ali. Afasta de qualquer maneira. Ele contra-ataque. Então a marcação é a mesma, cara. Eu não senti diferença. A não ser na velocidade. Olha que finta espetacular ali. O cruzamento. Afastou a zaga. Sobrou. Agora que ferrou. A batida pro gol. O Telesteg. Boa. Subiu ali. Afastou. Bora. Boa bola aberta. Agora contra-ataque. Tocou errado. Tô errando aqui os contra-ataques. O time do Milan aqui cresceu na partida, hein? Cresceu na partida o time do Milan. Acabou conseguindo mais um escanteio. E lá vem pressão pra cima do Barça. Olha a bola levantada. Quem sobe? Não. Pra outro lado, velho. Pro outro lado, meu. Olha a bola levantada. Essa aqui é sua, goleirão. Dá um tapa nela. Isso. Agora sim. Contra-ataque. Bora. Hum, quase que o Soares passou no meio de dois ali. Boa bola. Boa bola. Vem Soares. Vamos que dá, Soares. Vamos que dá, Soares. Hum, se sobra ali, ia ser bonito. Agora complicou. Agora complicou. Agora lascou. Sai que é sua, Telesteg. Sai que é sua, Telesteg. Toma o gol. Tá aí a resposta do Milan. Empata a partida aqui, um a um. Vacilei ali. Olha só. Como que um Tite errou essa bola. Ele furou, velho. Ele furou. 84 minutos, finalzinho de partida. Lá vem mais uma vez o Barça. Tentou sair jogando ali. Tocou errado. Olha o contra-ataque. Olha a bola lançada ali. É sua, Piquet. Boa. Hum, aí sobrou. Sobrou e a casa vai cair. A casa vai cair. Não, tira daí, tira daí. Meu Deus do céu. Eita, tô começando bem aqui no PES 2019, cara. Começamos bem aqui. Fazendo aquela lambança básica. Não dá pra nem falar que foi uma bugada. Não foi, foi. Ali foi. É, não teve jeito, né? Se atrapalhou toda a linha de... Toma a nossa primeira derrota aqui no PES 2019, cara. Não é quem sabe ainda dá, né? Olha o toque errado ali, ó. O toque tava pra nós ali e tocou pro adversário. Vem chegando o Milan. Último ataque aqui. Vamos tentar fechar aqui. Olha lá, bola nas costas da zaga. Bateu, foi pra fora e fim de papo, pessoal. Perdemos aqui a partida. O que eu achei do jogo? Eu achei que tá bonito o jogo. O gramado, a textura tá um pouco estranha. Mas eu acho que é questão de costume. Eles tentaram reproduzir uma grama mais real. E acho que a gente não tá muito acostumado com isso. Mas não tá ruim, não tá ruim. A principal diferença que eu acho foi em relação à velocidade do jogo. Que parece que tá mais lento. Mas sempre assim, quando tem alguma mudança, a gente sente essa diferença e vai acostumar. Eu vou terminar esse vídeo por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Deixa aquele like pra ajudar na divulgação. Se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever. Porque vai rolar muito MyClub. Vai rolar Master League e Rumo ao Estrelato. Então, com certeza, é um conteúdo bastante diversificado de PES. Daqui a pouquinho eu vou postar um outro vídeo com uma gameplay do modo offline. Trazer dois times brasileiros aí pra ver como é que tá. Beleza? Então, se você quer assistir, fica ligado. Daqui a pouquinho eu posto mais um. Tamo junto, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu. Fui.